Chamo-me Helena Duermans, faço parte da associação CACO e a minha profissão é fazer tecidos. Aqui estou a fazer um tecido em malha. Se calhar vocês já uma vez têm visto alguém fazer malha com duas agulhas. A selagem faz-se com dois pares de fios, fios esticados no teatro e fios que passam a transversal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto